Starway Computer está de volta. Eles continuam com aquela promoção que já está há três semanas fazendo bastante sucesso. Isso, Janete? Muito sucesso está fazendo, então a gente vem repetindo. A promoção é o seguinte, o que é, Simone? É o preço, continua o preço, baixo. Isso, em duas vezes sem juros ou a gente financia até 19 vezes. O cliente liga, faz a ficha por telefone, uma vez aprovada a gente entrega a máquina na casa com a maior comodidade sem taxa. Bom, então vamos conferir o preço dessa promoção que está fazendo sucesso aqui na Starway. Vamos começar falando do Paint 1200 MMX, Simone. É, 32 MB de memória RAM, HD de 2,5 GB, controlador de vídeo de 2 MB, kit multimídia de 24 velocidades, fax moda em 33,600, monitor de 14 polegadas, 1,850 reais. A vista que a gente está dividindo em duas vezes. Duas vezes sem juros, mas se não der eles vão facilitar em até quantas vezes? Dezenove. Em até dezenove vezes. Agora aqui, Janete, me fala do pacote do Micro 233 MMX. Com 32 MB de memória RAM, HD 2,5, controlador de vídeo 2 MB, fax moda em 33,600, kit multimídia 24x, monitor colorido de 14 polegadas, mais a impressora HP 692C, saindo por 2,350 a vista. Nesse preço a gente faz duas vezes sem juros ou entra no financiamento. Legal, e olha, e nesse preço ainda acompanha o quê? Acompanha o Windows Original 95, acompanha o MaxiTard, o cartão de visita, aí você pode optar também ou o estabilizador ou então os 10 acessórios aqui pra você utilizar o seu microcomputador. Certo? Eles estão de segunda a sexta das 9h às 19h30, sábado das 9h às 16h, domingo das 9h às 14h. Endereço? Avenida do Anastácio, 415 Parque São Domingos. O outro endereço? Avenida Itaberaba, na preguesia do Ló, número 589. O telefone é 833-0087, o outro é 876-5680, Starway Computer. Vem pra cá! Vem, vem!